Uma forte neblina dificultou a visão de quem dirigia em vários bairros de Porto Alegre durante esta madrugada. O fenômeno acontece quando o ar frio não consegue circular devido a uma camada de ar quente, o que provoca... Bom, conforme a gente viu aí, né, tivemos problema com áudio, mas às 5 horas da manhã o aeroporto Salgado Filho iniciou as atividades operando por instrumentos com visibilidade de apenas 800 metros. No entanto, nenhum voo foi prejudicado. E o que acontece é esse fenômeno porque o ar frio não consegue circular, conforme estava explicando na matéria, devido a uma camada de ar quente que provoca alteração de temperatura na atmosfera. E segundo os meteorologistas, quanto mais cedo esse nevoeiro se forma, mais tempo ele leva para se dissipar. Por isso, grande parte desta quarta-feira teve um céu encoberto, como se fosse chover, mas com tempo seco e sem precipitação. Em Porto Alegre, a máxima foi de 27 graus. Nós vamos ver agora se essa condição para neblina continua amanhã. Helena, olha, a previsão é que as condições sigam favoráveis à formação de nevoeiro, principalmente na faixa leste do Rio Grande do Sul. As próximas horas devem ser como ontem, com pouca visibilidade nos pontos mais altos aqui da capital. Na tarde de quinta-feira, o tempo permanece seco, novamente com marcas altas nos termômetros. Nas missões, a máxima supera os 30 graus. O próximo amanhecer terá algumas nuvens que se mantêm ao longo do dia na região metropolitana. Faz 27 graus em Porto Alegre. No litoral sul, o tempo também é parcialmente nublado. A mínima é de 15 em Rio Grande. A Serra Gaúcha terá grande variação térmica. Em Vacaria, a temperatura rapidamente vai de 7 a 23 graus. Céu claro na campanha. Pela manhã, faz 14 graus em Santana do Livramento. E na fronteira oeste, quem ainda não guardou casaco, pode guardar. Porque amanhã faz 30 graus em Uruguaiana. E a tendência é que as marcas subam ainda mais até o domingo. E uma cientista gaúcha criou um aparelho que permite a coleta de sangue de astronautas no espaço. A ideia desenvolvida pelo Centro de Microgravidade da PUC despertou o interesse de pesquisadores europeus que podem utilizar o dispositivo em estações espaciais internacionais. O aparelho foi criado por esta médica aeroespacial para permitir o acompanhamento da saúde de astronautas. Uma forma, digamos, substituta a coleta do sangue arterial. É o sangue arterializado do lóbulo da orelha. Isso tem uma aplicação direta no espaço, em estudos fisiológicos, na avaliação clínica de astronautas e também numa intercorrência, uma emergência médica que possa acontecer em voo, como na Terra, para avaliar pacientes que estão sob tratamento, especialmente para doenças do sistema cardiopulmonar. A viabilidade deste dispositivo foi confirmada em 2005, a partir de um teste em um voo parabólico, que faz a simulação de um ambiente sem gravidade, assim como é no espaço. Nos voos, tu está flutuando e tu tem a possibilidade, então, de testar se o equipamento vai funcionar naquele ambiente ou não. E a gente provou que ele funciona e funciona muito bem para fazer a coleta de sangue do lóbulo da orelha. A tecnologia despertou tanto o interesse de pesquisadores europeus, que foi incluída na exposição permanente do Museu de Ciências de Londres. O dispositivo está numa lista de projetos a serem avaliados pela NASA. O uso é simples e rápido. Está aqui ao meu lado o técnico Mário Vian, quem projetou o coletor de sangue. Ele vai nos explicar como é que funciona a colocação desse dispositivo. É de uma maneira fácil. O primeiro procedimento é fazer uma pequena massagem para arterializar o sangue. E segundo passo, colocar o coletor, inserir aqui, girar. Já está furada a orelha, girar, cortar, cortar e coletar. Mas os seus benefícios não servem apenas para pacientes no espaço. Também para os que estão na Terra. A gente está buscando parceiros comerciais para tentar fazer a transferência de tecnologia desse produto, porque a gente já tem a propriedade intelectual. E realmente, de repente, está possibilitando que esteja o acesso da população de uma forma geral. Porque ele possibilita uma coleta de sangue muito mais fácil do que a coleta do sangue arterial. A academia encontra o mercado de trabalho. Até amanhã, estudantes universitários de engenharia da URGS podem buscar oportunidades em estágios em empresas através de uma feira. Camila entrou na Faculdade de Engenharia Ambiental da URGS ainda no início do ano. Mesmo sabendo que a preferência das empresas hoje é por alunos a partir do quarto semestre, a jovem já veio sondar o mercado. Está bem diversificado, assim, né? Tanto que a gente até se surpreendeu com algumas empresas que a gente imaginava ter um foco mais específico. E a gente viu que não, que eles estão abrindo portas realmente para buscar profissionais em várias áreas. Eles têm esse mercado amplo, né? Mas a concorrência é acirrada. Afinal, Camila é só mais uma no universo de 5 mil pessoas que devem circular pela quarta-feira de oportunidades da Escola de Engenharia da URGS até amanhã. O evento reúne 29 empresas gaúchas que ofertam estágios nas mais de 10 áreas de atuação da engenharia. RH de um grande grupo, Fernanda busca um profissional com um perfil específico. A gente tem muita vontade de crescer, de estarem desafiados o tempo inteiro, né? As empresas do grupo trabalham muito em cima de desafios crescentes. Pessoas que estejam muito motivadas para fazer uma carreira junto às empresas do grupo. Então a gente procura estabelecer relações de longo prazo. A multinacional em que Fernanda trabalha oferece 23 vagas de estágio no Rio Grande do Sul. Destas, 21 são reservadas a futuros engenheiros, ou seja, mais de 90%. Não é à toa que ao lado de São Paulo, o Rio Grande do Sul é considerado o primeiro polo na formação de engenheiros do país. Só pela URGS são formados 600 profissionais todo ano. Os rankings da engenharia, excelentes posicionamentos aí dos nossos cursos. Seja em nível de graduação no Enard, seja em nível de pós-graduação na Capes, onde a gente tem vários cursos na engenharia que são considerados nível de excelência internacional. É provavelmente o conjunto mais bem avaliado de todo o país nesse sentido. E o mercado de trabalho é promissor. Afinal, as empresas finalmente entenderam a importância do engenheiro para o desenvolvimento do país, diz ele. Não se constrói um país sem engenharia. Então, o mercado de engenharia está muito bom, tanto no setor público, das grandes empresas, como a Cato Brás, como no setor privado. Muitas empresas entenderam que, para ser competitivas no século XXI, elas precisam ter tecnologia. Então, tem várias empresas que estão tentando desenvolver uma base tecnológica e, sem dúvida, os estudantes de engenharia têm aí uma posição privilegiada dentro desse cenário. E antes de encerrar essa edição, uma última informação. A Câmara Rio-Grandense do Livro anunciou hoje o nome dos escritores que vão concorrer ao título de patrono da Feira do Livro de 2014. Foram indicados Ayrton Ortiz, Aldir Schli, Celso Gutfriend, Cíntia Moscovitch e Maria Carpe. A Câmara vai disponibilizar 100 urnas para votação até o dia 9 de setembro. E participam da escolha diretores e associados da entidade, patronos e representantes da Comunidade Cultural do Estado. A Feira do Livro ocorre de 31 de outubro a 16 de novembro. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE Primeira Edição, ao meio de 30. Nós voltamos às 7h30 da noite. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho